E no Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre a relação da sobrecarga mental, emocional e de trabalho no nosso dia a dia e como isso pode interferir na nossa qualidade de vida. E para nos orientar e trazer dicas importantes, a nossa convidada desta semana será a psicóloga Aline Almeida. Não é isso Aline? Pessoal, espero vocês este sábado para falarmos desse assunto essencial. Não perca, hein? Não perca, hein?